Hello, quarto ano! How are you? I'm fine and I wish you were fine too. Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Vamos começar a nossa aula de hoje, capítulo novo? Bora lá! Let's go! Let's start! Página 104 e 105, chapter 7, capítulo 7, in the country, na fazenda. Então, nós vamos começar a estudar nesse capítulo sobre a fazenda, os animais, a vida na fazenda, ok? Vamos lá! Letra A, what animals can you see in the picture? Que animais você consegue ver nessa cena, nessa capa aqui? Nós temos dois animais que fazem parte do filme Barnyard, the original part, animals, ou como a gente chama aqui no Brasil, né? O segredo dos animais, a origem dos animais, ok? Quem são esses animais? Pensando em português, tem um boi, né? Aqui, e tem uma galinha com seus pintinhos, certo? Letra B, where can we find these animals? Onde nós podemos encontrar esses animais? Nós podemos encontrar esses animais na fazenda, né? Na roça, no interior, certo? Vamos lá! Vamos seguir, então, as nossas atividades. Página 106, number 1, read the text. Vamos ler agora esse texto, ok? E quero que vocês fiquem atentos às palavras destacadas, essas que estão em negrito, mais escurinhas, sabe? Podem pesquisar lá no glossário, lá no final do livro, vocês vão encontrar como se fosse um dicionário, ok? Você pode pesquisar no dicionário de inglês também, ou no Google Tradutor. O glossário está na página 138, para poder saber sobre o que esse texto está falando, ok? Então, vamos ler o texto. Esse é um poeminho, ok? Vou ler aqui. Ten Fluffy Chickens. Esse é o título. O que é ham que você vê no glossário? Isso mesmo, galinha. Esse é o barulhinho da galinha, tá? O nome dela está, tipo, mexicando. What do I see? O que eu vejo? Ten Fluffy Chickens. Dez fofos pintinhos. As yellow as can be. Ou seja, tão amarelos quanto podem ser, ok? Now check the picture that corresponds to the words in bold. Agora, marque, né, a figura que corresponde às imagens, né, às palavras que você achou no glossário, na verdade. As palavras em negrito, você pesquisa no glossário, ou no tradutor, ou no dicionário, estão falando de qual imagem? Marca aí, abaixo, ok? Página 107, número 2. Match the columns. Você vai ligar as frases até as imagens, ok? Primeira imagem, nós temos os pentinhos, né? Segunda imagem, nós temos os ovos. E na última imagem, uma galinha chocando os ovos, ok? Letra A. Five eggs and five eggs. That makes ten. Cinco ovos e cinco ovos. Isso faz dez. Sobre qual imagem nós estamos falando? Letra B. Sitting on top is the mother hen. Sentada por cima, está a mãe galinha. Croccoli, croccoli, croccoli. Sobre qual imagem nós estamos falando? Letra C. What do I see? Ten fluffy chickens as yellow as can be. O que eu vejo tem dez fofos pintinhos, tão amarelos quanto podem ser. Qual imagem diz sobre isso? Marca aí. Number three. Read and circle. Vocês vão ler e circular, ok? Aqui nós temos frases que estão falando a respeito do poema. Você vai circular apenas a verdadeira. Letra A. The hen is sitting on the eggs. A galinha está sentada nos ovos. Ou The hen is walking in the farm. A galinha está andando na fazenda. Marca aí a verdadeira sobre o poema. Letra B. The hen has five eggs. A galinha tem cinco ovos. Ou The hen has ten eggs. A galinha tem dez ovos. Letra C. The chickens are yellow. Os pintinhos são amarelos. Ou The chickens are white. Os pintinhos são brancos. Qual que é a resposta verdadeira? Assiná-la aí. Página 108. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Muito bem. Vamos ver agora quem são esses nossos amigos da fazendinha. Listen and repeat. Eu vou falar o nome dos animais e vocês vão repetir comigo, ok? Começando aqui no cantinho esquerdo. God. Você conhece o God? Oh meu Deus, quem é esse? Olha só. É o bode, ok? Do lado dele tem a sheep. Repete comigo. Sheep. É ovelha. Ali do lado nós temos o calf. Repita comigo. Calf. Oh meu Deus, que fofo. O bezerrinho, né? Filhotinho de quem? Da vaca. A cow. E filho de quem também? Do ox. O boi. Ok? Temos aqui uma família. Certo? Ox. O boi. Calf. O bezerro. E cal. A vaca. Vamos pular lá pra baixo. Quem é aquele ali do lado esquerdo? O horse. Esse eu acho que a gente mais conhece, né? Horse. Cavalo, ok? Do lado nós temos a hen. Quem que é a hen que nós vemos ali agora? A galinha. O marido da galinha é o rooster. Ok? E os filhos dele são os chickens. Temos aí a galinha, o galo e os pintinhos. Do lado tem aquele parente distante. Gus. É o ganso, ok? Em cima na lagoa nós temos o duck, que é o pato, ok? E ali fazendo lama, o pig, o porquinho, ok? Página 109, número 2. Matt, gas and right. Vocês vão relacionar aqui, né? As partezinhas do corpo dos animais que nós aprendemos. E escrever o nome deles aqui embaixo, ok? Então, letra A começa com a cabeça ali do bichinho. Tem que passar ali pelo meio, pelo corpo. Terminar na patinha. E ali na letra A também escrever o nome dele. Letra B, a cabeça, passa pelo corpo. Terminando na letra B, escrevendo o nome do bichinho. Letra C, começa na cabeça, passa pelo corpo, escreve o nome do bichinho, ok? Usa a página 108 para lembrar do nome deles. Number 3. Find the words. Você vai encontrar nesse caça-balavras o nome desses animais que estão aqui do lado. Tem os pintinhos, tem o bichinho, tem ali a ovelha, tem a cabra. Como é que eles chamam em inglês? Encontra aqui no quadro os quatro nomes e marca, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um grande beijo. Até nossa próxima aula, hein? Bye, bye.